E aí Música 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 Muito boa noite, 19 horas e 36 minutos Começa o Rede SIP News E hoje nós começamos uma série De entrevistas com os candidatos A prefeito da cidade de Louveira E esse bate-papo Tem o apoio do jornal Bom Dia Itatiba O jornal Bom Dia Itatiba é o nosso parceiro Nesse projeto O nosso primeiro convidado é o candidato Do PC do B Doutor Josué de Paula Número 65, boa noite doutor, tudo bem? Boa noite, tudo bem Fora gripe está tudo ótimo Fora gripe está tudo bom E você internauta que quer participar Quiser mandar a sua pergunta Vocês podem mandar pelo Facebook Na página do Rede SIP Ou pelos balões que você vê aí Ao lado da janela de vídeo Então por esses balões Você pode mandar perguntas curtas Pelo Facebook Perguntas mais completas Tá bom? E aí a gente vai procurar aí Passar essas perguntas E abrir um debate Muito legal aqui pela internet Com os candidatos Só lembrando que na próxima semana O nosso entrevistado vai ser o candidato Do PPS O Carmanguia, número 23 E convidamos os quatro candidatos Os outros dois Do PTB Júnior Finamore, número 14 E do PSDB Valmir Magalhães, número 45 Ainda não confirmaram presença Então nós estamos aguardando A confirmação da presença Dos outros candidatos Para podermos fazer aí Cada programa Um candidato diferente Para você ter a opção De escolher melhor o seu candidato Tá bom? Bom, vamos começar aqui Eu já tenho algumas perguntas Preparado, Dr. Josué? Sempre Então vamos lá Eu já tenho algumas perguntas Aqui preparadas Enviadas, inclusive O que é? Estamos aguardando Fernando, já estamos no ar Fernando Estamos aguardando Já estamos no ar Vamos começar com a pergunta Dr. José Sobre A primeira pergunta vai ser básica Que nós vamos fazer Para todos os candidatos Por que o senhor decidiu Ser, sair candidato a prefeito? Primeiro lugar Por estar cansado De ver tantos desmandos Em Louveira A cidade é muito rica Como todos nós sabemos Tem muito dinheiro Mas esse dinheiro é maior aplicado Então precisa mudar Mudar a cidade E também Não foi uma decisão só minha Foi uma decisão de muitas pessoas Que vieram me procurar E pedir Que eu saísse candidato Então Essa foi uma decisão Coletiva Não foi sozinho E quando a gente resolve Disputar uma eleição Nós queremos o que? Mudar Não concordamos com o que está aí E queremos fazer melhor Tá certo Bom Se o senhor ganhar Qual vai ser a sua primeira providência No governo? Primeira? Se no primeiro dia? No primeiro dia é festa, né? Mas você sabe que no primeiro dia A gente tem que fazer alguma coisa É Na verdade Não só ficar na festa Eu vejo muitos Já vi muitos Candidatos eleitos Que mudam o discurso Depois que é eleito Eu acho até engraçado Então no primeiro dia Nós temos muito trabalho Que vai ser fruto Já do planejamento anterior Após a eleição Já começamos o trabalho De planejamento da cidade Aquilo que nós queremos fazer na cidade E Uma das primeiras coisas Que nós vamos iniciar É a regularização Da cidade Como sabemos A cidade tem Cerca de 70% Está irregular Se não chegar aos 80% Então precisamos legalizar a cidade Legalizar a cidade Sem precisar demolir qualquer casa E aí vai iniciar nosso trabalho Você pode ter certeza Que o primeiro projeto de lei No dia 1º de janeiro de 2013 Vai ser referente A legalização da cidade É Já aproveitando a questão De habitação Qual a proposta Para a habitação No sentido de regularização De imóveis Porque a gente sabe Que é um problema Muito sério Aqui na cidade Qual era a proposta Da sua candidatura Para a legalização Só lembrando Que os imóveis Irregulares 70% Não nasceram ontem Não brotaram Assim na noite Para o dia É fruto Da omissão Do poder público De muitos E muitos anos Então nós vamos fazer o que? Começar A regularizar Os outros elementos Que são irregulares Que as famílias Já estão Com as suas casas Construídas E ali já reside Algumas Há mais de 40 anos Então começar A regularizar Esses imóveis Mas também ter um projeto Para construção De casas E não vai ser Qualquer casa não Tem que ser Casa com qualidade Casa boa Que tenha Aquecimento solar E nós vamos colocar Internet também Internet de graça Isso custa muito Não custa nada Não vai custar nada O poder puro E a questão Aquecimento solar Vai começar a energia Então vai ter Muitos benefícios E a casa tem que ser De qualidade Tem que ser boa Tem que ser Tem espaço Não vamos construir Casas João de Barro Vai ser casas boas Tá certo Existe uma Uma internauta Ela perguntou A questão Da Habitação Não A questão da Educação Principalmente Em relação Aquele problema Dos monitores Os monitores Estavam pedindo Algumas Uma Parece que um aumento O monitor Estava querendo se igualar A carga horária Enfim Ela quer saber Sobre a educação Na cidade Quais são As principais propostas Dessa área A questão dos monitores É uma reivindicação Já muitos me procuraram Já me colocaram Que é a questão Da redução Da carga horária Até porque O monitor Que me vê Ele faz o papel Do professor Inclusive Ele dá aulas No lugar Do professor E nós temos Que tratar Ele como Auxiliar De professor Reduzir A carga horária De si E todos os benefícios Dos professores Estender Aos monitores Aqui Em relação A educação Que é a segunda pergunta Nós temos Que fazer o que? Prover É carente Na questão Da educação Quando a gente Fala em educação Não vamos pensar Só Na parte Da prefeitura Que faz hoje Nós temos Que estender A parte do Estado Também Então não se igualizar O ensino Até o ano É uma das principais Metas Nossa E além disso Trazer faculdade Para cá Fazer convênio Com as empresas Que as pessoas Estudem E já façam O estágio E que muitos deles Vão ter seu emprego Garantido Além disso Nós precisamos Trazer o que? Educação Profissionalizante Seja curso técnico Que Louveira precisa Louveira tem Uma mão de obra Desqualificada Nós precisamos Qualificar E que os Louverenses Também Comecem Ter os melhores Empregos Na cidade Deixa eu mandar um abraço Para a Karen A Karen Tiponi Do jornal Bom Dia E Itatiba Está apoiando a iniciativa Obrigado Karen Por essa força Obrigado também Pela direção Do jornal Bom Dia O Fernando Ele quer saber Qual a proposta Para esporte E para cultura Né Só fazer uma separação Costuma-se Ligar Esporte E cultura Aqui na cidade Eu acho que não tem nada a ver Uma coisa com outra Né doutor Se estiver errado Me corrija Então vou fazer a pergunta em dois Vou colocar sobre a minha ótica Qual a proposta Para esporte E qual a proposta Para cultura O esporte E cultura Geralmente Faz confusão Até porque As secretarias São juntas Né Ah Esporte Por cultura Aí A cultura Vira esporte E esporte Vira cultura Também Né E Quando a gente fala de esporte Lembrando Que esporte Não é construção de uma quadra Igual Costuma-se fazer No nosso município E essa quadra Depois Ela é fechada Com um cadeado Né Então Quando se fala de esporte É muito mais É um incentivo O esporte integral E a cultura Que é uma questão de cultura Também né Que tem que ser levado A todas as pessoas Não só aquelas pessoas Que tem É Um conhecimento A mais Mas levar a cultura Trazer a cultura Para a cara Promovendo Principalmente Os artistas da cidade E tem muita gente De talento Que envolver Né Temos escritores Nós temos Pintores Cantores Nós temos Muita gente De talento Que são esquecidos São relegados Né Que se resume Em animar festinhas Né E quando tem Uma festa da uva Que tem uma grande Envergadura Esses artistas Ficam Deixados de lado Né Ou quando Participam O cachê É tão Churuba Né Que dá dó Então nós precisamos Mudar a história Dessa cidade Tá certo Antes da gente Seguir nas outras Propostas Eu gostaria que O senhor desse A visão Como o senhor Está vendo Louveira Hoje Em todas as áreas Uma rápida Pincelada Para a gente Saber Qual a Louveira Que está na sua cabeça Hoje Louveira Está na minha cabeça No meu coração Talvez eu seja O candidato Que mais conheça Louveira Seus programas Porque como advogado Tenho participado De uma história De Louveira E uma história triste Uma história Que não Devemos Repetir Porque Muita gente Na área da deputação Morando mal Em espaços Pequenos Casas apertadas Fruto do que? De uma cidade Que não se preparou Para receber os trabalhadores Que vieram trabalhar Nas indústrias De Louveira Então nós precisamos Mudar essa cidade Mas não é Só em questão De habitação Louveira também Tem uma história triste Na questão da saúde Onde as pessoas Demoram Quatro meses Três, quatro meses Para marcar uma consulta Demora até seis meses Para fazer exame Então a saúde aqui Vai muito mal Eu diria que a saúde De Louveira Está na UTI E também tem o problema De segurança Que Ou a falta de segurança Na cidade Que não se tem Segurança E segurança Quando a gente vê E estamos vendo O show pirotécnico De muitas viaturas Eu acho triste E lamentável Porque a segurança Vem antes Ela vem preventivamente Ela vem com trabalhos Sociais Trabalhos voltados Para os jovens Para as crianças Então aí nós começamos A falar de segurança Então nós temos Outra visão Para melhorar Louveira Não é Fazer coisas Eleitoreiras Nós temos Que precisamos Fazer uma coisa Muito mais consistente A cidade Precisa ser monitorada Sim Precisa Mas não é tudo Não adianta Imaturar a sociedade Se não tiver Projetos sociais Na cidade Aí nós começamos A mudar a história De Louveira Tá certo O Marcelo Marcelo Obrigado Marcelo Pela pergunta Marcelo está conectado Aqui Mandou a pergunta Pelos balõezinhos Verdes Aí do nosso site O Marcelo Ele está perguntando O seguinte As ruas de lazer E o carnaval De rua Irão voltar? Com certeza E falar em lazer Não tem como Complementar Complementar O seguinte Que É uma cidade Sem lazer E nós devemos Fazer Construir Não só Ruas de lazer Mas proporcional Lazer Para o habito da cidade Que só trabalha E volta para casa Da casa para o trabalho O maior divertimento Que eu conheço Em Louveira É O pessoal Fazendo churrasco Tomando cerveja Porque não tem outra coisa Para fazer na cidade O famoso churrasco No final de semana Sim Deixa eu mandar um abraço Também para Andressa Coelho Ela disse que gosta Das suas propostas E queria saber Só que cortou a pergunta Aqui Ela não mandou A pergunta completa Então Andressa Escreve aí Outro balãozinho Verde aí E manda As perguntas Aqui para a gente Para a gente poder Está passando Aqui para o Candidato Josué Tá bom Doutor Josué Aproveitando o gancho Aqui do carnaval Boa se dazer Projeto para jovens O que a gente escuta A maior reclamação Dos jovens É que realmente Não tem o que se fazer Na cidade Vai ter algum projeto Específico Para jovens Aqui de Louveira Nós não só temos projeto Nós temos Vamos criar A secretaria do jovem Porque o jovem Também tem que começar A participar Da política de cidade Ele tem que ser Parte integrante Da política Não adianta A gente falar Que vai fazer de jovem E principalmente Eu passei dos 50 Já né Eu sempre brinco Que passei dos 30 E faz tempo Então nós vamos ter Jovens da secretaria Que vai conversar Com o jovem Vai falar A linguagem dos jovens E nós vamos fazer Muitos projetos E projetos bons Para os jovens Ou seja O jovem É parte integrante Da nossa cidade Da nossa sociedade Como de fato é Só que não é reconhecido Não se faz coisa Voltada para os jovens Bom A Karen Timpone Ela está perguntando O seguinte Na tua ótica Qual o maior problema De Louveira Eu não diria Que tem o maior Nem o menor São problemas Seríssimos Habitação E saúde Segurança São seríssimos Aqui na nossa cidade Habitação Você elecaria Esses dois Dois não Três Três Habitação Saúde 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 talvez o mais grave Porque a doença Não espera Então a doença Precisa ser tratada De imediato E a habitação Também é problema sério Porque a habitação Ou seja A falta de condições De habitação adequada Gera um problema Da saúde Entendi Andressa Quer conhecer um pouco mais Sobre sua história Conta para a gente A tua experiência política Como é que começou? A experiência política Começou há alguns anos Primeiro eu vim para a cidade de São Paulo Em 1976 Era muito jovem Vim sozinho para cá Com um objetivo na minha vida Estudar Consegui Com muito sacrifício Sempre paguei as escolas Foram particulares Nunca estudei em escola pública Consegui estudar Estudei contabilidade Estudei direito E dali para cá Ingressei na vida política Nos anos 80 Através Do PT Do qual Militei muito tempo Militei principalmente Na área De habitação Em Vinhedo Nós fizemos um trabalho Começamos uma associação Chama-se 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 Porque existe até hoje A Associação dos Sem Casas De Vinhedo E a partir dessa associação Em quatro pessoas Nós começamos a desenvolver O trabalho Na cidade Onde nasceu Jardim Nova Canudos Jardim São Tomé Em Vinhedo E muitos outros loteamentos No total Deu 846 casas construídas Então quer dizer De quatro pessoas se reunindo O resultado final Foi de 846 E 46 E 46 casas Mas você acha Que isso aí foi Foi mole? Foi muita briga com o prefeito Muito bate-boca Muita reivindicação E muita firmeza Porque também não saía Vinhedo como o Louveira hoje Desorganizado Era na população As casas populares Estavam na mão dos políticos Vermonhosamente Vereador tinha cota E nós não concordávamos com isso Passamos a fazer o que? A reivindicar Outro sistema Porque a reivindicação nossa Não era casa de graça Para ninguém E nem lote de graça Para ninguém Era pagar um preço justo Que as pessoas pudessem pagar Entendi O Fernando Cação Acho que é Fernando Cação Deixa eu ver aqui O nome certo dele É o Cação Deve ser o Fernando Cação Ele quer saber Sobre o campeonato De futebol amador Se tem alguma melhoria Porque envolve muita gente Os campeonatos amadores aqui E pelo que a gente sabe Envolve muita confusão Também em termos de organização Sempre Muito Ora Começando com o regulamento Totalmente É Eu não diria regulamento É um montuado de coisa Que as pessoas que também Que aplicam esse regulamento Infelizmente Não são advogados São despreparados Eles punem as pessoas De qualquer jeito Então precisa ser organizado Precisa ser uma coisa séria Apesar de ser Campeonato amador Que deveria servir Servir para a recriação Não é encarado dessa forma Então tem muita punição De atleta Que É um verdadeiro absurdo Eu sei disso Porque eu tive um caso Que um amigo me procurou E eu participei A gente vai ver o regulamento O pessoal Participa da comissão Até recebe bem Tratam bem Mas Obrigado A voz está difícil Estou percebendo O áudio está bom Então Beleza Obrigado Então Só precisamos Organizar o campeonato Mas de forma Transparente Clara Com a participação De todas as equipes Nada de ficar Punindo pessoas Indiscriminadamente Agora o que a gente percebe Só pegando o gancho Da pergunta Do Cação É que Lógico Todo campeonato Tem que ser levado a sério Mas aqui parece Que existe também Um forte interesse Político Um interesse empresarial É quase que um campeonato Paulista aqui Pela Ferocidade Que o pessoal Leva o campeonato Não Existe assim O espaço Que o poder público Deixa Faz com que Alguns políticos Se aproveitem De uma vergonha Se aproveitem De tal maneira Assim que é Vergonhosa Doutor José Só voltando A questão Da cultura Um dos grandes Uma das grandes Discussões Que nós tivemos No ano passado No final do ano passado Foi a construção Do teatro municipal Que teve Audiência pública Teve Discussão Se é A favor ou não Aquela coisa toda O próximo governo Provavelmente Vai ter O teatro Já construído E já está aprovado Está construído Então é uma discussão Que já não se tem Se vai fazer ou não Já está feito Como que você Pensa A utilização Desse Espaço Cultural Primeira questão Do teatro Eu acho Uma vergonha Num município Que não se constrói Nada Nem creche Para as crianças Ou berçário Se gastar tanto Dinheiro Com o teatro Não sou contra Que se construa Eu acho que deve Construir Mas dá Para fazer Uma coisa Mais barata Com muito Menos custo Então nós precisamos O que? Utilizar Isso da melhor Forma possível E como utilizar Isso Nós vamos chamar Os interessados Os artistas Dessa cidade Para fazer um projeto De utilização Desse teatro E a única comunidade Possa frequentar Porque aqui parece que a gente Assiste um show Que deve ser de horrores Que só faltou Distribuir pão E vinho Porque o circo está armado Só faltou isso Então a gente está Regredindo na história Eu acho que dá Para melhorar Muito mais O vero Não só ficar Fazendo obras Faramônicas Coisas necessárias Mas obras Que atendam Os reais Interesses Da população Tá certo Bom Nós vamos fazer Um rápido intervalo Comercial Rapidinho Você pode continuar Mandando a sua Pergunta Aí pelos Balõezinhos Verdes Do site A gente vai acompanhando Toda a leitura Aqui Então pode mandar A sua pergunta Pelos Balõezinhos Verdes Que fica até mais fácil Para eu acompanhar Também aqui Tá bom E a gente volta Daqui um minuto Não saia daí Com mais perguntas Para o doutor Josué Um minutinho A gente já volta Olá gente Essa é a nova loja Adela Móveis Agora no centro De Louveira Venham conhecer A nossa nova linha De móveis Vejam só Essa super oferta Essa mesa Com quatro cadeiras Com tampo giratório Design super moderno Apenas 999 Em 10 vezes De 99,90 No cartão de crédito Sem juros Dela Móveis Agora também Em dois endereços No bairro Santo Antônio Na rua Antônio De Chicalhoni Próximo Ao posto de saúde O telefone É 3848 4741 Ou se preferir Também agora No centro de Louveira Na rua Armando Estete Número 408 Telefone é 3878 4959 Fica bem ao lado Da agência Dos correios Vem pra Dela Móveis É a loja de fábrica Marcolor Fotos e vídeos digitais É na Marcolor Cobertura fotográfica Em vídeo digital De casamentos Batizados Aniversários Enfim Registre seus melhores momentos Com a Marcolor A Marcolor Produz ainda Fotos de família Book para modelos Fotos de bebês Documentos Ampliações E banners Capite os melhores momentos Da sua vida Com a Marcolor Marcolor Fotos e vídeos digitais Avenida Paulo Prado Número 441 No bairro Santo Antônio Louveira Telefone 0 operadora 19-3848-1375 Marcolor 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 Fotos e vídeos Porque sucos, frutas e restaurante Ambiente climatizado Restaurante Alacarte Frutas frescas todos os dias Produtos direto da fazenda E o melhor suco de frutas da região Amplio estacionamento para o seu conforto Sucos e frutas Burki Avenida José Luiz Mazari 113 Bairro Santo Antônio Você saberia dizer as duas coisas que essas pessoas têm em comum? A primeira é que essas pessoas tiveram problemas com drogas E a outra é que todas elas encontraram ajuda em Narcóticos Anônimos Só por hoje funciona! Narcóticos Anônimos Nós podemos ajudar Ligue 0800-888-6262 Você saberia Bom, estamos de volta Esse é o programa Rede SP News Hoje entrevistando o candidato do PCdoB Doutor Josué de Paula O primeiro candidato aqui dessa série de entrevistas Com os candidatos a prefeito da cidade de Louveira Na semana que vem, na próxima quarta-feira Vamos receber o candidato do PPS O Carman Guia Os candidatos Júnior Finamore do PTB E Valmir Magalhães do PSDB Ainda não confirmaram a presença Nessa série de debates aqui E esse debate, esse programa Tem o apoio do Jornal Bom Dia O Jornal Bom Dia está aí Um abraço para a Karen e toda a diretoria do Jornal Bom Dia Por essa parceria para ajudar a divulgar E as pessoas poderem escolher e analisar as propostas aí Apresentada pelos candidatos a prefeito da cidade de Louveira E só lembrando que na semana que vem Iremos divulgar a data do debate O debate vai ser organizado pelo Padre João Padre João Estevam Aqui da Igreja da Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens E provavelmente será no mês de setembro Na segunda quinzena do mês de setembro Mas quando tivermos a data exata Vamos divulgar E também iremos transmitir esse debate ao vivo Pela internet Para que toda a cidade conheça as propostas dos candidatos Aqui para o cargo de prefeito da cidade de Louveira Doutor Josué, voltando aqui com as perguntas Eu tenho duas perguntas Uma complementando a outra Uma, o Cação está perguntando sobre a segurança E também a Samanta perguntou Sobre segurança Ela disse o que deve No caso dela Ela pergunta o que deve ser feito de imediato Na segurança pública da cidade de Louveira Então, um apanhado geral sobre segurança Então vamos lá Desculpa pela voz A garganta está doendo muito, né? Mas vamos lá Segurança, a gente precisa entender o seguinte Segurança é dever do Estado O município O município deve colaborar com a segurança Através da guarda municipal Tem que ter bem claro isso Em Louveira, o efetivo da PM É muito pequeno Então precisa melhorar esse efetivo Tem que bater na porta do governador Tem que ter um policiamento maior Isso é um dos pontos da segurança Mas isso não resolve a segurança por si só Voltando ao que eu respondi anteriormente Investimento no trabalho social Nós não vamos deixar que o traficante adote nossas crianças Nós precisamos desenvolver um trabalho com elas Aí sim, a gente começa a pensar em segurança Outra coisa Precisamos ter um policiamento preventivo Que depois que acontece a desgraça Não precisa mais Aí entra a polícia judiciária Que é a responsável para fazer toda a tramitação processual Hoje eu aproveitei para postar aqui uma questão Levantada pela Dani Marques Que é daqui no bairro Santo Antônio Ela levantou a semana passada Sobre o problema do morador de rua Que a gente percebe que cada dia mais está aumentando aqui Principalmente na praça E hoje conversando com o padre João Ele reforçou que a situação está ficando Muito séria Já está séria Ele já alertou a prefeitura Existe mais um agravante Esses moradores de rua estão doentes Alguns inclusive até com sarna Feridas E isso já foi Pelas redes sociais A gente já conclamou A opinião A gente vai querer saber A opinião dos candidatos sobre esse problema Que é um problema muito sério de saúde pública Eu queria que o senhor desse A sua visão Sobre esse grave problema social Dos desabrigados Dos moradores de rua Aliás, o Doveira está sendo campeão nisso Porque está importando os moradores de rua Chego aqui e é o paraíso Então, como a gente vai tratar a expulsão de todo mundo De forma alguma Precisa ser encarado de outra maneira Eles precisam ser tratados São normalmente viciados Em drogas De vários tipos Álcool Precisa ser internado numa clínica O município deve fazer isso Tem que fazer isso Então, a situação piora muito na cidade E tem muitos Que são aqui de Doveira Esses Precisa ser amparado pela família Mas se a família não tiver condições O município deve também Amparar essa família Para que Trate dessa pessoa Que faz parte da sua família Então, a questão De um trabalho social Porque tem muitas famílias também Que não tem estrutura Para acolher Essa pessoa que está doente Porque ela foi para a rua Porque ela está doente Ela tem vícios Então, o município precisa tomar Uma posição muito séria E do jeito que está hoje Estão abandonados Então, precisa mudar a situação de Doveira E o mais grave Só fazendo um adendo Nesse comentário O mais grave é que Além de abandonados É um risco para a saúde pública Você ter pessoas Não, não Contra ele Eu acho que não deve ser Não, de forma alguma Não tem discriminação Mas eu acho que tem que ser Tem que ter uma preocupação muito maior Além de abrigar essas pessoas É uma questão de saúde pública E isso tem que ser encarado de frente Lá no começo eu falei Que Doveira tem uma história triste E os moradores de rua É uma delas É uma dessas histórias Bom, o O João está perguntando Sobre os exames De saúde Da cidade Um abraço João Obrigado pela pergunta Sobre a saúde No lado de geral E os exames A saúde do Doveira Está hospitalizada Ou seja Tudo Em torno Da Santa Casa Então É Santa Casa Devemos ter um hospital Muito bom Hospital que eles desejam Deixa a desejar E não é por falta de dinheiro Você tem muito dinheiro Para a saúde E para a Santa Casa Mas tem um hospital Péssimo O melhor hospital de Doveira João Ainda é ambulância Que é o São Vicente Mas saúde Nós não fazemos só Com o hospital A saúde Ela tem que ser preventiva A pessoa Quando está sentindo Alguma coisa Ela vai no posto de saúde Eu procuro um médico Quatro meses Para marcar uma consulta Não estamos falando de saúde A consulta Tem que ser de imediato Ela não pode ser postergada Os exames Aqui em Noveno Devem ser feitos Aqui na cidade Na sua maioria Exceto De alta complexidade Aí se faz fora Então nós precisamos tratar De uma forma Diferente do que é tratado hoje Ou seja De uma forma mais humana Que a doença Ela não espera A doença Ela tem que ser tratada de imediato Eu fiquei sabendo De um caso Que uma pessoa Que estava com câncer Demorou dois anos Com câncer humano Dois anos Para iniciar um tratamento Quer dizer Como que a gente pode Ter uma saúde boa No município Se demora tanto E as pessoas Dependem da rede pública Muitas delas Não tem convênio Mas na sua maioria São pessoas que não tem convênio Depende da rede pública Então a saúde Os exames Vão ser feitos aqui em Louveira Na sua maioria Nós temos que contratar Esses exames Para ser feitos em Louveira Eu vejo Escuto notícias De que pessoas Estão indo em Sorocaba Fazer exame Eu acho Que É uma vergonha Para um município Tão rico Ter que mandar tão longe A população Para fazer Exames simples Nesse caso Foi um senhor De 80 anos Que me falou Que fez um exame Em Sorocaba E um exame De esteira De esteira De esteira É um exame muito simples E Vinhedo tem Juntiaí Mas por que fazer tão longe? Qual a dificuldade De trazer esses exames Para a cidade? Exame de laboratório O laboratório tem que ser confiável Tem que ser um laboratório bom Ser feito aqui Na cidade Não precisamos fazer fora Porque os exames também De laboratório Da cidade Não são confiáveis Tem muito erro Então precisamos mudar Essa política Da saúde O Falar em mudança O Chico Teles Está perguntando Qual o estilo De administração Que será adotada No seu governo E eu já complemento Também A respeito Dos funcionários públicos Primeiro o estilo Da administração Depois Você pode complementar Com os funcionários públicos O estilo De administração A administração Ela tem que ser Participativa Ela não pode Excluir o povo Então nós temos Que ter um estilo Que as pessoas Vêm participar Mas o principal estilo Vai ser O prefeito na rua Sabendo os problemas Da cidade Aqui em Louvina A gente tem o costume Que o prefeito Se elege E se esconde do povo Só aparece Na época da eleição Para pedir voto Então nós podemos Temos E devemos mudar Essa forma De administrar Tem que ser Junto do povo Para atender Suas necessidades E que o povo Venha participar Também Da destinação Das verbas Do orçamento Não temos Que fazer Vistas grossas Não temos Nada a esconder Vai ser uma administração Transparente E com seriedade Se pode ser No caso da VEB Participação É o orçamento Participativo Então O funcionário Ah, dos funcionários Isso O funcionário público Tem que ser tratado Não da forma Que foi tratado Até hoje Tem que ser tratado Bem Tem que ter Preparação Preparação Que eu falo De formação É reciclagem E tem que ser tratado Como ser humano Assinto de tudo E tem que trabalhar Com motivação A doença Mais recorrente Na prefeitura De Louveira É depressão Por que? A pessoa fica Anos e anos Fazendo a mesma coisa Nós vamos elaborar Um plano De carreira O funcionário Que ele possa mudar De função Que ele possa progredir Então Essa principal mudança Porque tem muita gente Que se forma E nós temos casos Aqui na cidade Que a pessoa Se for concursada Em uma função E se formou Em outra E não pode mudar Porque a lei Não permite Vamos adequar a lei Para que tenha Um plano De carreira E o estatuto Do funcionário público Tem que ser mudado também E com a participação Dos funcionários públicos Não vamos fazer Nada escondido O Maurício Um abraço Maurício Obrigado pela pergunta Ele quer saber Sobre a capacitação De mão de obra Na questão De estudo Então Louveira Eu já escutei Muito escuto Das empresas Flórida Estamos buscando Funcionário Em Campo Lindo Cajamar Americano Para trazer Trabalhar em Louveira Que Louveira Não tem mão de obra Qualificada Essa situação Não precisa mudar E como nós mudamos Qualificando a mão de obra Em Louveira Tendo cursos Aqui em Louveira Sejam Cursos superiores Cursos técnicos E profissionalizantes Então nós precisamos Ter uma preocupação Porque a pessoa Quando ela se qualifica Quando ela adquire conhecimento Ela passa a ganhar mais E o município ganha muito mais com isso Então é a grande mudança Qualificar a mão de obra E falar em qualificação Aí que entra a questão também dos jovens Que às vezes eu vejo muitos jovens Sem esperança Porque ele vai fazer o que? Ele vai trabalhar numa empresa de terceiro Aqui em Louveira E aonde? Nos piores serviços Não que não seja digno Mas que ganha pouco Essa mudança que precisamos fazer Deve mudar Tá certo O Fernando perguntou sobre a geração de empregos A geração de emprego em Louveira Eu diria que é privilegiada Louveira tem um privilégio muito grande Se tem muita vaga Talvez a única cidade no Brasil Aonde Se tenha Oferta de emprego Através de alto-falante Na rua Caixa de som Se tem um carro Anunciando vagas Então a geração de emprego Tem muito lugar Agora precisa o que? Melhorar o nível desses empregos Aí entra o que? Entra a formação Então o aspecto De Louveira Seria ter uma melhor formação Na realidade Então seria ter um melhor planejamento Teria projetos Seria isso em resumo? Com certeza Tem que ter um projeto muito grande Para mudar Porque formar um de roda Não se forma da noite para o dia No mínimo dois anos Para preparar uma pessoa Então tem que ter um projeto Muito grande na área De formação De mão de obra E tudo isso tem que ser Enconvendo com as empresas Porque se forma Muita mão de obra E as pessoas não sabem Onde vai trabalhar Aí tem que sair fora Aí sair fora de Louveira É outro problema Porque Louveira É uma ilha Não tem transporte Imagina uma pessoa Que mora em uma vila paste Ou no Monte Rei E ela precisa trabalhar fora E não tiver carro Que ônibus ela vai pegar? Para onde ela vai? Os ônibus Na sua maioria Circulam na cidade Dentro da cidade de Louveira Só O bairro de São Antônio Tem um privilégio maior Nas margens Da linha de Louveira Então não precisa Voltar É questão do planejamento Louveira tem condições Sim De formar mão de obra E formar mão de obra Para as outras cidades Não só para a cidade de Louveira Tá certo E falando sobre Você falou Transporte Transporte público O que tem que ser feito Qual a situação O que tem que fazer Para melhorar Bom Tem uma empresa Que é Concessionária de transporte público E no seu nome Vai rápido Mas é muito lento Vai ser uma tartaruga É Eu Não vou fazer Igual outros candidatos Que tem candidato Tando de ônibus Eu acho uma demagogia Barata Agora Porque a eleição Vai ter de ônibus Mas eu tenho amigos Que usam O transporte público E a gente não precisa usar Para saber Que é de péssima qualidade E talvez o mais caro Do Brasil Com a passagem Custa 2,75 Para andar Poucos quilômetros Então não precisamos Ter um transporte Que seja Eficiente Que seja realmente rápido Não só no seu nome Mas Um transporte Que atenda A necessidade Do trabalhador Amém Que quem anda de ônibus É pessoas que precisam E sejam passadas Justas e baratas Pelo percurso Que se percorre Para se vir Do sagrado Do bairro sagrado Coração de Jesus Até o Santo Antônio São 40 minutos Então Então dá 6 quilômetros Mais ou menos Isso O Cação está perguntando Depois eu vou até Voltar à questão Do transporte Ele está perguntando Justamente Quais são as principais Ideias Para os bairros Mais afastados Na questão Do transporte Saúde E lazer Tipo Monte Rei Alataba Badia Esses bairros Tem que ser integrado A cidade Nós começamos Na questão do transporte A questão Tem uma rodoviária Na cidade Que é vergonhosa Uma cidade Tão rica A segunda No estado de São Paulo A quinta no país Na sua arrecadação Não tem nenhuma rodoviária Então nós precisamos Integrar esses bairros Não só no transporte No lazer Na saúde Aliás Lá em Monte Rei Monte Rei Eu vi muitos profissionais Da saúde Ser transferidos Para ir trabalhar No Monte Rei Como forma de castigo Então eu sempre falava O seguinte É uma coisa que Parece que é o degredo Os funcionários Que não compactuavam Com a administração Eles vão trabalhar No fórum São mandados Trabalhando fora De Vinhedo Ou trabalhar No Monte Rei Ou no cemitério São muitos casos Que o funcionário Foi tirar E mandar para o cemitério Então nós temos Que parar com isso Temos que saber As pessoas Que querem para lá Que vão trabalhar Para fazer um trabalho Para atender a população E não ser Forma de castigo Como se essas pessoas Não merecessem O atendimento E nós vamos integrar Todos esses bairros Na cidade Tá certo Na questão Voltando A questão Do transporte Principalmente Sistema viário Esse nó Chamado Trevo O que pode ser feito Para resolver Essa questão Eu sei que não depende Diretamente da prefeitura Mas eu acho que precisa Ter uma vontade Política da prefeitura E algum jeito Pode precisar Da prefeitura Para fazer isso Tem coisa Que não depende De dinheiro Depende De disposição De cobrança Ao responsável Para os responsáveis De estar batendo Na porta Do autobanco Que deixou Criar um gargalo Batendo na porta Do governador Do estado E Encaminhar uma solução A ovelha Não pode continuar Dessa forma Mas a ovelha Tem outras alternativas Tem que duplicar Outras vias Outras Outras Rotas Como da Tila de escola Da estiva Tem que construir Mais um trevo Isso é urgente Tem que ser feito Mas O sistema viário Como um todo Ele deve ser Repensado E planejado Se não fizer isso Daqui a uns dias A gente até vai Percorrer a cidade Mais rápido Tá certo Bom Já estamos chegando Perto do final Foi rápido Uma hora quase Quanta pergunta O pessoal Vai se animando E vai mandando Pergunta aqui Eu deixo você A vontade Para passar o recado Para os amigos Internautas Você tem aí Um tempo Para poder Passar a vontade Mais alguma Complementação Das suas propostas Eu gostaria De falar muito Mas A minha gripe Não está deixando Não está colaborando Hoje Mas nós temos Um planejamento Para a Louveira Nós fazemos Uma organizatura Muito séria Com pouquíssimos Recursos Mas tem uma vantagem Muito grande Não temos Rápido preso Com empresas Ou com os ricos Que costumam Mandar na política Local Então nós temos Todas as condições Para fazer Uma administração Voltada Para aqueles Que realmente Precisam E que nós devemos Melhorar a nossa cidade Para todos Que moram aqui Nós devemos fazer Uma cidade Agradável Confortável E nossa campanha Não está baseada Não temos Marqueteiro Não temos nada São pessoas Que querem trabalhar Voluntariamente Nas campanhas Vêm nos ajudando Passam o chapéu Para fazer Um pouquinho De material Porque isso É uma opção Não que somos Melhores Mas Que nossa proposta É séria E nós temos Condições De fazer Todas as mudanças Na cidade Porque Nós não vamos Fazer como Muitos estão fazendo Pegando dinheiro Fazer uma campanha Milionária E que alguém Que dê o dinheiro Vai mandar Na cidade Com nós Não tem disso Nós que vamos A população Que vai participar Dessas mudanças Que vai Dizer O que é necessário Fazer As pessoas Que estão pegando dinheiro Certamente Não vão fazer isso Porque eu estou vendo Candidato a vereador Na cidade Pagando para colocar O adesivo no carro 500 reais Mais 60 reais De gasolina Outros candidatos Pagando para colocar A placa E eu fico Me perguntando O seguinte Será que essas pessoas Se eleitas Vão ter boas intenções Para com a nossa cidade Com certeza não Vai continuar Um monte De pessoas Interessadas No dinheiro Da cidade Só E que está traindo Muitos olhares Uma cidade muito rica Mas que sua população É extremamente Carente E essa cidade Só vai ser rica O dia que Esse dinheiro Voltar em benefício Para essa população Aí nós estamos Estamos sim Tendo uma cidade Realmente rica Uma última pergunta Sobre uma proposta Para os direitos Dos deficientes Para a gente fechar Essas pessoas Que são indiscriminadas Sofrem Qual a ideia Para se cuidar Para se cuidar Para cuidar Dessas pessoas Olha É muito simples Basta cumprir a lei Tem lei para isso Aqui A calçada Não é respeitada Agora Agora que você está Fazendo algum Rebaixamento Na calçada Mas muitas Calçadas Não tem Condições De transitar O deficiente Principalmente se usa Cadeira de rodas E Não tem ônibus Adaptado Ou transporte Adaptado Para o deficiente Então o deficiente Na cidade Ele não é respeitado E nós temos Que respeitar As pessoas Que têm deficiência Muito Porque elas Têm uma dificuldade Muito maior E Às vezes as pessoas Acham que o deficiente Ele não pode fazer nada Eu tenho amigos Que são deficientes E eles são muito produtivos E são muito capazes Eles precisam ser O que? Facilitados Sua locomoção Tá certo Beleza Obrigado Doutor Josué Eu que agradeço Então tá Josué Obrigado vocês Que participaram O Cação A Karen A Samanta O Chico Enfim Todo mundo Aqui não vou lembrar O nome Mas Muito obrigado Pela participação Só lembrando Que esse programa Vai estar postado Também no Youtube Para vocês reverem Ou poder discutir Depois avaliar As propostas Obrigado Cação Tá dando aqui Os parabéns A todos E galera A gente volta Com a entrevista Na semana que vem Quarta-feira que vem Já tem um encontro Marcado Com o candidato Do PPS O Carmanguia A partir das 19h30 Minutos Tá bom O Rede SP Volta amanhã Com o programa Normal Amanhã Quinta-feira É dia também De promoção Aqui No Rede SP Agradeço Vitor Pela técnica Muito obrigado E agradeço Doutor Josué Pela participação E você Que esteve Aqui com a gente Mandando as suas Perguntas Muito obrigado Obrigado também Ao Jornal Bom Dia Por esse apoio E na semana que vem O Jornal Bom Dia Vai estar com a gente Aqui Novamente Obrigado Karen O Léo Magalhães Também Boa noite A Karen Inclusive Karen A gente vai chamar você Para vir participar Nas perguntas Também Então tá bom Galera Muito obrigado Muito obrigado Pela presença Até amanhã Se Deus quiser 19 horas e 30 minutos Um grande abraço Tchau